Música Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Sabino nos bairros. Sabino foi até o Parque Ribeirão para conversar com seus moradores. Ele conheceu os problemas e falou das suas propostas. Por exemplo, o posto de saúde. Quando eles falam que a saúde está mil e uma maravilha, a gente sabe que não é verdade. Eles confiam. Eles confiam. Hoje, por exemplo, a situação de creche que eu acho no bairro, quer dizer, um número muito grande de crianças e a creche não expande nada. O compromisso que teve com o bairro foi a administração do PT. Quer dizer que a visão que o PT teve em relação a essa região e próxima daqui é justamente uma visão que eu pretendo ter. E, através do orçamento participativo, nós vamos definir isso com a população. Música Meus amigos e minhas amigas, a gente tem visto muitas promessas como se fossem novidades. Nós, do PT, preferimos falar de realizações e propostas. Afinal, nós podemos nos orgulhar, pois temos um longo histórico de trabalho em favor das pessoas. São obras e programas de sucesso que transformaram a vida da população e que são exemplos do que vamos fazer na nossa prefeitura. O PT implantou o orçamento participativo em Ribeirão. Há quem prometa ouvir a população nas decisões da prefeitura. Mas foi o PT que transformou isso em realidade, implantando o orçamento participativo aqui em Ribeirão. Através do orçamento participativo, foram feitas obras como a barragem de Bonfim Paulista, as UBS do Jardim Aeroporto, do Complexo Ribeirão Verde, do Jardim Juliana, dos Campos Elíseos, do João Rossi, a escola Anísio Teixeira, no Jardim Iguatemi, a infraestrutura do Jardim Itaú. O PT implantou o Banco de Alimentos em Ribeirão. O Banco de Alimentos é um programa bem sucedido do governo Lula. Adotado pelo PT em Ribeirão Preto, em 2004. Com o Banco de Alimentos, pequenos produtores de frutas, legumes e verduras foram transferidos das margens da Avenida Bandeirantes para um amplo galpão da CEA GESP, na Vila Virgínia, com estrutura para atender os clientes. Atualmente, o banco distribui hortifrute para 130 entidades filantrópicas e cerca de 15 mil famílias cadastradas. O PT implantou o Programa de Integração Comunitária em Ribeirão. O PIC faz parte do Programa Municipal da Terceira Idade, criado pelo governo do PT para atender as necessidades da população idosa. O primeiro PIC foi criado na UBS da Vila Tibério, em 1993. Desde então, foram criados muitos outros núcleos por toda a cidade. O programa conseguiu dar mais qualidade de vida à população idosa de Ribeirão. O PT criou a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. O governo do PT criou a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, em 2001. Hoje, ela já se tornou um evento de prestígio internacional. Junto com a Feira do Livro, foram montadas 80 bibliotecas em escolas municipais, associações de moradores e outros espaços públicos, levando a cultura aos bairros mais carentes. Estes são alguns exemplos do que o PT já fez para o Ribeirão. Agora, com o seu voto. Vamos fazer muito mais. Vamos retomar os bons programas abandonados pela atual administração, criar e implantar muitos outros. Não existe receita milagrosa para resolver os problemas da nossa cidade. Mas também não existe mistério. É preciso trabalho e projetos. E isto nós sabemos como fazer. Aqui em Ribeirão, o meu candidato é o Férez Sabino. Como político, ele tem uma bela história na luta pela democracia no Brasil. Como administrador, passou por três governos estaduais e deu uma grande contribuição como secretário dos negócios jurídicos do meu primeiro mandato de prefeito. Hoje, Férez Sabino é o nome certo para governar a Ribeirão dos novos tempos, pois tem a visão do futuro. E o mais importante, está preparado para essa missão. Vai lá, Sabino, trabalhar por Ribeirão.